E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer, moraracaju E pra cantar comigo, Paulinha Beiga, Silvanha e a Alcinha Preta Olha, confesso que mudei a minha história pra ficar contigo E agora sou contigo, deixa a conta para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz, vou covardia o que você fez pra mim Eu reconheço, sabe? A sua fama de conquistador me deixou insegura E aquele cara que nos separou foi só uma aventura Agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar Já tendo me escondido pra não ter que explicar pros meus amigos Você também me liga com saudade, porque quer ficar comigo E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer, porque vai enganar o homem que te ama E quando eu ligo pra você, na esperança de ser perdoada Eu sou mais do que você, sabendo que te amava E você pode tudo, rapaz É a Alcinha com cavaleiros Eu disse, olha E agora sou contigo, deixa a conta para os meus amigos Depois de tudo que eu fiz, vou covardia o que você fez, Paulinha Paulinha, o que você fez pra mim, mulher? Eu digo assim, já é isso Fala Sabe A sua fama de conquistador me deixou insegura E aquele cara que nos separou foi só uma aventura E agora choro, choro, choro te pedindo pra voltar Já tendo escondido pra não ter o que explicar pros meus amigos Você também me liga com saudade, porque quer ficar comigo E quando eu ligo pra você, tô me lembrando de nós dois na cama E não começo a sofrer, porque vai enganar o homem que te ama Na esperança de ser perdoada, eu sou por mais do que você Sabendo que me amei, eu sempre, eu sempre te amava Yeah! Segura o velho! Segura o velho! Segura! Cavaleiros do horror! Ai! Que gostosa do Brasil!